Já terminamos nossas compras aqui no Secolão A gente chegou no Apoio agora Vamos comprar as coisas que está precisando Vou gravar para vocês um pouquinho Agora o Mirtilo eu achei bem caro 125g estava 7 reais Fala meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Meu nome é Erika A gente está indo fazer umas compras Para casa No supermercado Apoio Mineiro Que é o supermercado que a gente tem que comprar E fazer a compra do mês Vamos também no Secolão Comprar algumas frutas de verdura Geralmente eu não mostro no Secolão Comprando as coisas porque é Diego Geralmente ele que passa lá Com a deitada do serviço Ele passa e já é caminho Vai no Secolão e vai no supermercado Perto de casa e compra a casa A compra do mês, como vai todo mundo junto Eu pego em graça E eu acho que hoje vai ser Com a deitada do preço que está faltando para casa Que é mais coisa para os meninos Fruta de verdura também que está faltando Chega fim de mês é assim mesmo Hoje já é 21 Aí as coisas vão acabando E a gente tem que estar comprando Então vocês acompanhem essas comprinhas Vamos também no Santa Helena Comer o lanche Porque a gente sempre passa lá também Que é o supermercado Santa Helena Que lá também é bom para lanchar Lá também vende comida Vende porção, salgados Então para comer uma comida mais rápida Lá é bom e é caminho nosso também Então acompanhem essas comprinhas do mês Vou ir no Secolão aqui e comprar umas verduras Olha, milho de 99 Você gosta de mim? Você gosta de mim? Olha, milho de 99 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 Você come agora? Você não come nada? A gente chegou no Apoio agora, vamos comprar as coisas que está precisando, vou gravar para vocês um pouquinho, ao povo. O que a gente comprar é spray, se tiver na promoção a gente aproveita e compra. A mulher apareceu, a mulher não fez compra, a compra de outubro a mulher não estava? Hoje está bem lotado, vai demorar. Vou pegar um negócio aqui que eu preciso fazer bolo, vou pegar esse norcal aqui, tem esses outros aqui. Mas esse aqui para mim me atende. Vou ali pegar suco e biscoito para os meninos. Peguei esse suco aqui para a Alice levar para a escola. É de goiaba. Goiaba e maçã? Pode ser. Peguei o suco para a Alice ali. O tial para os meninos tomarem em casa. R$4,89. Está dançando mamãe? Pedraça demais, meu amor, coisa linda. Vou pegar aqui esse leite condensado de 100.000, que eu gosto de 100.000. R$4,79, que eu vou pegar acima de 6 unidades. Piracanjo, vou botar R$4,69. Também R$5,99. Amor foi R$5,99. Vou pegar essa farinha de trigo útico aqui para me fazer bolo. Escoitinho salpete. Você gosta desse? Gosta? Sim. Qual você quer? Toma, leve de moroto. Você pegou aqui. Esse é o chocolate. Hoje a laca está na promoção, então vai ser o laca. A gente está aqui na fila que é guardando. Olha o pudim. Para a gente passar no caixa e ir embora. Hã? É pudim sim. Pudim de leite? Vou ali no outro caixa ali, passar. As nossas compras para nós ir embora, porque eu já estou com fome já. Pessoal, a gente veio aqui no supermercado de Santa Helena. Para variar, a gente vai comer um lanche aqui, um salgado. Porque até chegar em casa e fazer almoço, aí como alguma coisa aqui e chegar em casa, eu termino de mostrar para vocês as compras e vou fazer almoço para os meninos. Hã? Eu peço. Vamos lá olhar. O que você vai querer? Bicho. Kibe. Não é bicho, não é kibe. Você quer? Compramos dois kibe, duas coxinhas, com catupiry. O kibe é recheado, bem gostoso. A coxinha também. Bem gostoso. Bem gostoso. Mulher. Vou mostrar para vocês a compra aqui agora, porque a mulher está cansada. Não vale nada. Não. 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 Essas comprinhas que eu fiz aqui, é para eu fazer bolo de encomenda. A gente tem uma coisa que eu fiz. Eu tenho uma coisa que eu fiz. E eu tenho que fazer bolo de encomenda. E eu vou fazer bolo. Então essas coisas aqui não entram como compra do mês Que eu comprei para fazer encomenda Mas eu estou mostrando para vocês Aí vocês acompanham o valor também Essas comprinhas aqui é para a casa e para os meninos Foram seis sucos Tial de uva E goiaba Porque os meninos acabaram e eles tomam todo dia E é mais prático de tomar Suco para isso levar para a escola Porque não come na escola, não merenda Aí tem que ficar levando a merenda Suco de uva Maçã e goiaba Como só tem essa semana E a outra semana Dá para ela levar E tem uns dois aqui em casa eu acho ainda Biscoito Comprou esses cookies aqui De chocolate Esse biscoito aqui De chocolate O emoré E a tortuguita O salpete Porque Anthony ama esse biscoitinho Lá vai o bebê Anthony vai para o burro Comprei esse amendoim aqui Que eu estava com vontade de comer Esse amendoim aqui Amendoim japonês Que é bem gostoso Não é muito caro não Estava 12 reais eu acho Neném Mortadela Essa aqui perdigão é muito boa Que ela vem com azeitona Mãe Um guarapã Um quait Guaraná antártico E soda Esse é o kit Requeijão Uma caixa de bombom Porque o doce que eu mais gosto É chocolate Então eu gosto de bombom Porque vem variado E não fica comendo sempre a mesma coisa Mas eu gosto da lata No início do mês Eu comprei Foi da Nestlé Na compra do mês de outubro Eu comprei da Nestlé Hoje essa aqui estava mais barata Tava R$ 9,97 Então foi essa E a brisnaguinha Para tomar café Então do apoio mineiro Foi essas coisas aqui Já que eu mostro o valor Para vocês acompanharem E no sacolão Vamos ver o que a gente comprou No sacolão Banana Comprei aqui Esse mix de pimenta Que eu quero fazer um molho com ela E claro que eu vou tirar a semente Para mim está fazendo muda Vou tirar de todas essas aqui Para ver se eu consigo Antony Para ver se eu consigo Fazer muda de semente Para quem não sabe Eu estou fazendo hortinha aqui em casa Tem vídeo no canal Quem quiser ver Como que está o andamento Como que está as mudas de frutífera Comprei tâmara Eu não sei se a tâmara tem semente Acho que tem Porque se tiver semente também Claro que eu vou tirar Para tentar fazer muda Porque minha vida agora é essa Tâmara estava bem barata Não estava caro não Estava R$ 5,00 A bandejinha Eu aproveitei e comprei duas Melão Kiwi Porém eu achei o kiwi bem caro Está R$ 32,00 o quilo Está muito caro Não dá para comprar não Comprou só dois mesmo Para ali experimentar Eu tenho certeza que ela vai gostar Porque ela não gosta de nada Mas ela quer experimentar Então compramos só dois Laranja Milho Compramos quatro milhos Que mais aqui só eu e o Diego Então para nós dois dá Porque os meninos não gostam muito Alho A bandejinha de alho descascada Cenoura Cenoura Limão Compramos também mirtilo Agora o mirtilo eu achei bem caro R$ 125,00 Estava R$ 7,00 Olha É caro demais Deixa eu morder um aqui para você ver Maçã Cebola Manga Limão Limão A uva Uva verde Uva roxa E a uva mais rosada Como estava o mesmo preço A gente comprou Comprou das três Porque o preço era igual A nectarina Mas é igual ao pêssego Mesma coisa Está escrito nectarina Para mim está bem parecido com pêssego Que é mais que eu comprei Cebola E melancia Por essas coisas aqui Que a gente comprou No sacolão Vou mostrar para vocês Os valores agora No sacolão Foi R$ 109,99 Ficou um pouquinho caro Mas assim Foi bastante coisa A quantidade que a gente comprou E tem coisa aqui Que é bastante cara Mas para mim No sacolão Compensou Porque lá é muita coisa E as coisas é mais barato Comprou do apoio Para casa Deu R$ 147,83 E as minhas coisas aqui Para confeitaria Deu R$ 122,83 Então as comprinhas Foram essa Para confeitaria Para casa E compra de chocolão Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Vou finalizar o vídeo aqui Que agora eu vou guardar essas compras Fazer almoço E arrumar casa Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Compartilha Forte abraço Deus abençoe cada um de vocês E até o próximo vídeo Fica com Deus Tchau 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 Tchau